Boa noite, meu nome é Brenda e sou da Tradução LB. Hoje, dia 3 de março, trago para vocês as últimas informações do coronavírus. Essas informações eu tirei da reunião que foi realizada ontem na Câmara dos Deputados e as notas emitidas pelo governo hoje. Primeiro, as máscaras. Pela primeira vez, o governo japonês entrou com um mandato para que as fábricas de máscara vendessem para o governo as máscaras. A princípio, o governo vai comprar 3 milhões e 200 máscaras e distribuir para as regiões que mais precisam, que seria em Hokkaido. Eles pedem para que aqueles que têm máscaras usem elas 2 a 3 dias, que podem ser lavadas essas máscaras e ser reutilizadas. O segundo ponto seria sobre as escolas. No momento, os Hokkaido e as escolas estão liberadas para receberem crianças que não têm com quem ficar. Porém, o primeiro-ministro Shinzo Abe disse que, em caso que espalhe mais esse coronavírus, esses lugares também poderão ser fechados. O terceiro ponto é sobre a ajuda para os pais. O valor da ajuda será 8.330 ienes por dia. E a data seria do dia 27 de fevereiro até dia 31 de março. Esse 8.330 ienes seria o valor máximo que uma pessoa poderá receber. E a data é essa, de 27 de fevereiro até dia 31 de março. Pessoas que são Shaim, que não são Shaim, freelancer e autônomos poderão receber. Agora, a forma de fazer essa solicitação, ou quem vai poder receber esse dinheiro integral, ainda não foi falada pelo governo. E, por fim, o primeiro-ministro Shinzo Abe disse que está se preparando para, em casos, de ter que declarar um estado de emergência no país. Isso ele disse ontem e hoje o governo emitiu uma nota de o que acontecerá caso for declarado estado de emergência. A primeira coisa seria que o governador do estado terá o poder de pedir para os cidadãos não saírem de casa, fechar as escolas e também fechar lugares que acumulam pessoas. Esses lugares são os ginásios, cinemas, teatros e, se for falar de Hokkaido lá, os karaokê, restaurantes, estão tudo fechados. Outra coisa, o governador terá o poder de controlar as compras e as vendas. Ele poderá controlar principalmente os remédios e os mantimentos. E, por fim, o governador terá o poder de abrir um hospital temporariamente, um pré-hospital, em algum terreno ou em algum prédio, mesmo se o proprietário não queira. Esses são o poder dado para um governador, caso for declarado estado de emergência. Essas são as informações do momento que eu gostaria de ter passado para vocês. Uma coisa que eu queria ressaltar aqui é sobre os mercados. O Jasko e os Darapoto já falaram que só estarão funcionando a parte do shopping das 11 da manhã a 8 da noite. O normal é das 10 da manhã, mais ou menos até 10 da noite, dependendo do shopping. Mas agora é só das 11 da manhã a 8 da noite. Se for falar lá de Hokkaido, as partes do shopping estão todas fechadas e só o mercado funcionando. Então, é de se entender o porquê que o japonês está tão desesperado para estocar as coisas, né? E o primeiro ministro X, o AB, disse que por volta do dia 10, ele vai estar fazendo outro pronunciamento. E se caso ele fizer mesmo, eu estarei traduzindo e passando para vocês. Eu peço para que quem esteja interessado, curtir a nossa página, que assim que o vídeo for liberado, você vai ser notificado. Que Deus nos proteja e que Deus nos abençoe. Desejo uma boa noite para você.